oi oi meninas e meninos resolvi gravar um vídeo de eu tô com a pele oleosa assim porque porque assim porque se não tem explicação na verdade tem né eu passei hidratante de manhã e daí eu passo sempre dois hidratante o protetor solar daí pelo aqui daí eu deixo minha pele oleosa mas minha pele não é oleosa o seguinte eu vou tirar essa aqui vou tirar esse e agora já são 10 horas já fazem não ainda não fazem 12 horas que eu estou com essa pele desse jeito mas eu vou tirar e daí vou repassar as coisas hoje eu vou fazer um vídeo passando produtinho de blogueiras que eu tenho antigamente vocês sabiam né que eu não tinha nada de blogueira tipo nada 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 mesmo e hoje em dia graças a deus eu consegui comprar alguns produtos de hoje eu tenho né consigo ter os produtos de blogueiras e daí eu resolvi que hoje eu vou gravar a gente usando tá eu vou mostrar assim gravar os que eu mais com os melhores que eu tenho então sabe para ele também eu sou e na verdade é do do protetor solar ó e é isso nossa ficou bem vermelho e é isso então a gente vai é eu vou achar para vocês gravar né os produtos de blogueiras primeiro eu vou hidratar minha pele não vou passar nem tô nem com ela que eu já vou ter essa maquiagem mas a pele precisa estar hidratada eu vou usar tô pensando em usar esse aqui da anívia só que ele tá meio peguento minha irmã me deu porque disse que ele tava peguento aí eu falei não eu vou usar realmente ele tá peguento ele tem um cheiro muito bom mas realmente ele tá peguento mas eu vou usar mesmo assim ó e não tá mentindo ó minha pele voltou a brilhar tô a brilhar enfim aí vamos lá vou usar agora vou passar um primer na verdade eu tenho dois primers de de blogueiras só que eu vou passar o que eu mais gosto tá que é esse aqui ó tem um dois do mesmo estilo que é um iluminador jelly né aí tem esse aqui tá marimaria e esse da bruna tavares eu vou usar o da bruna tava da marimaria uso demais no dia a dia esse aqui é o brilhante uso demais no dia a dia tá então eu vou usar o da bruna tavares que eu uso menos a gente tem um cachorro então todos os pelos parece que quando eu faço alguma coisa que é também janela é é um pouco mais oleoso todos os pelos parece que vem assim no meu rosto então ele é assim esse de ela é o nome e eu não vejo muita gente usando só que eu amo usar no dia a dia na verdade eu uso mais da marimaria que eu acho mais sequinho então eu vou passar esse aqui tem também o mediano eu tenho mais escuro dele também e tem também o mediano dele que eu não sei qual é o nome mas escuro eu acho que é o gol de não sei tá bem aqui deixa eu pegar é o são aí o que é meio eu usei é o que fica no meio e ela tem três dessa coleção esse aqui gente não é um produto dela que eu use muito não mas eu uso às vezes eu prefiro da marimaria por porque porque esse aqui eu acho que ele fica muito prata da marimaria não deixa tão assim vai chamar para sutil mas isso aqui não vai ficar assim obviamente né mas eu prefiro da marimaria também seca mais rápido também acho que seca mais rápido então tirar daqui só porque senão sobrancelha fica uma melequeira depois então esse aqui é o nome da bruna tavares é mas de base de base eu tenho a danina a da bruna e só de blogueira só e eu vou usar a danina porque que da bruna eu uso direto tenho a bt skin da bruna e a hidraglou da nina sequest essa aqui tá escuro tá escura para o meu tom de pele peraí mas eu vou usar mesmo assim tá escura para o meu tom de pele eu vou usar mesmo assim aí a gente acerta com a a e os outros produtos né não gente se tiver muito escura lascou para mim aqui eu acho que dá para usar e tá escuro mas a gente vai iluminar é porque aqui eu tinha do meu tom eu dei para minha prima daí eu fiquei com essa que não é um tom acho que esse aqui é a cor 35 45 da nina da secret eu acho que eu tinha 35 eu não sei tá parecendo que tá o meu tom exato né eu não gosto muito dessa base não tá falar a verdade para vocês eu tô amando a da bruna tavares mas essa aqui da bruna tavares é o que eu mais uso assim no dia a dia sabe a danina a alessandra ela ama a danina ela falou que amou só que eu não gostei muito não para falar a verdade a da bruna tavares eu gostei mais mas quem sabe eu não mude de opinião igual eu mudei quando a a bruna tavares né então aqui ó vai ficar assim e eu tô sentindo pelas aqui que raiva eu acho que agora é o momento de tirar esses pelos porque senão não só é depois e ó eu gosto da base um pouco mais cara tá parecendo que tá exatamente o meu tom mas não tá não tá tá mais escura e eu tô achando que ela está mais escura assim e até que assim não tá mais escura tá mais amarelada também meu tom é mais pro neutro sabe e mas a gente vai iluminar então essa base da nina eu não gosto muito tá então vamos para o corretivo o que eu tenho um de blogueira eu tenho a da suelen makeup que eu não gostei tem o da mica rocha tem essa e tem o da bruna tavares o amarelo eu tinha o tamanho não ó tem essa da da suelen makeup que eu não gostei tem o da bruna tavares que é o amarelo eu tinha a cor minha mas não tenho mais acho que são só esses dois que eu tenho de blogueira só esses dois vamos usar o da buruna tavares o amarelo que eu mal uso e eu vou eu sei que é para passar para camuflar primeiro mas eu vou usar só ele e ele tá bem seco e eu vou usar só ele porque depois não dá nada não eu já usei só ele e e não fica amarelado não consigo esfumar de boa sabe ó tá vendo e aí depois eu venho com pó translúcido fica tranquilo mas eu sei que esse aqui é para usar para camuflar e depois usar o meu tom de pele tá mas é que eu vou usar só ele mesmo daí aqui ó feito isso eu vou passar um contorno cremoso de blogueira eu tenho da camila louris que é blogueira só que eu já usei então vou usar o da bruna tavares cremoso tá na verdade esse aqui é um corretivo então eu vou usar ele como contorno que eu já usei várias vezes aqui a cor é a t20 ele é muito bom deixa eu achar o pincel que meu pincel específico pra isso não estar aqui vou passar esse aqui mesmo ó então eu venho e passo aqui e já esfumo porque espalha de boa ó olha como espalha fácil tá vendo já esfumo esse aqui eu quero pelo ó já espalhou daí eu venho eu tenho um um ai gente esse pincel é muito molenguinho pra passar ele que meu de contorno eu vou ver se tá seco eu lavei ele eu também tenho um cremoso mas ela achei assim não é de nenhuma blogueira não não tem muito contorno cremoso não também tem um da smutbox então esse aqui é o cremoso bruna tavares aí de blush cremoso tem vários tem o da sueleny cup tem o da boca rosa tem o da mariana laureno tem o da não de quem não é cremoso não tem o da bruna tavares também esse aqui vai ter plush eu vou usar tem o da lisa manuel tem o da mariana tem o da mariana tem o iluminador da mariana sabe que eu não sei onde tá tá bem atrás aqui eu vou usar ele hoje o iluminador cremoso vamos passar esse aqui que é da mariana laureano tá então eu vou passar ele o cetra eu vou ter passado contorno com o pincel que tá aqui eu vou passar esse aqui ó esse pincel da o que de bom dia eu usei demais esse blush aqui esse é um blush a corea alegre esse é um blush muito bonitinho eu usei demais na viagem eu já usava só ele sabe nem passava porque olha como ele esfuma bem depois eu vou gravar um vídeo mostrando uns blushes cremosos que eu tenho olha que lindo que ele fica muito lindo nesse blush e depois foi que eu vi que ele era bem carinho e iluminador a gente vai usar o da mariana saad esse blush esse pincel soltou certas eu acho que tô sentindo aqui tem também aqui um pelinho mas eu não vou conseguir acho que eu não consigo tirar ele não enfim vamos usar o iluminador da mariana saad esse aqui é o candy glow nunca usei ele gente nunca usei ó ele é um rosa e a gente faz o que? aplica direto? ó ó aqui eu já tô vocês tão vendo? aí eu vou vir espalhando com o pincel acho que sim né? não sei eu aplico direto com o pincel pega esse aqui é com o pincel dá certo acho que dá mais certo aplicando direto ó eu venho aqui tá vocês tão vendo? vem aqui e aplica porque depois eu vou também cobrir isso aqui né? ó passar um pouquinho aqui mas eu vou cobrir isso aqui tudo mas eu nunca tinha usado esse da mariana saad vai orciane aí vamos passar agora o pó pó vou passar o da Bruna Tavares tá? que já tá tipo caindo aos pedaços eu amo esse pó ele é uma cor 10 só que ele fica translúcido e não adiciona cor e eu gosto muito então eu vou tirar aqui as marquinhas que estiverem de linhas marcadas né? e eu vou vir assim ó olha isso gente ele dá um ele fica vocês acreditam que esse pó é a cor 10? ele fica tipo como se tivesse dando um um blur sabe? gente esse pó é muito bom sabe? e eu e ele não ele é a cor 10 ele é a cor 10 é a cor mais clara que tem da Bruna aí eu venho aqui e faço isso depois eu venho com peraí toda vez é isso quando tá com mau contato ali aí a luz apaga do nada então eu venho espalhando o restante mas fica tipo de boa essa cor 10 ó tá vendo? e é a mais clara e não marca nada fica perfeito ó aqui abaixo tá vendo? tá marcando nada 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 ó então esse é o único pó que eu tenho da de blogueira né? mas eu gosto muito e eu não uso ele assim necessário nem nada ele se quebrou aqui na vida mesmo e ele só fica na gaveta não sei porque se quebrou contorno de blogueira blogueira eu tenho vários vários contornos em pó contornos em pó tem vários vocês viram o passando? e vou passar o da Boca Rosa esse aqui que é o Copacabana 3 ou é 2 Copacabana 2 que é o mais escuro então a gente vai passar ele que eu quase não uso por ele ser mais escuro então vamos passar oi meu filho é muito lindo cara ele tá bem aqui ai peraí que eu vou dar uma atenção aqui ai gente eu não resisto a cofura então eu vou passar este aqui eu acho que ele é mais não vou passar o do meio ele é mais esse aqui é mais pro quente eu achei esse do meio mais pro neutro então a gente tira o excesso porque senão vai vir lapado aí ó eu vou bem de leve mas vocês estão vendo que já marcou aqui né nossa agora ficou bem forte então a gente vai esfumando esse aqui esse é o Copacabana 2 da Boca Rosa tá vou deixar forte assim mesmo que depois eu espumo e sai tudo já melhorou daí agora blush blush eu tenho vários tem o da Mari Maria eu quero usar um da Mari Maria novo tem o da Bruna Tavares gente desligou de novo do nada desligou tem deixa eu pegar aqui o da os da Mari Maria ó tem esses quatro da Mari Maria acho que eu vou usar pra testar eu tenho esse aqui que é o Love Lady Love esse aqui é o Lady ele é mais escuro tá vendo? acho que eu vou usar ele aí eu tenho o O Green e o Up Level Level esse aqui eu tô usando mais porque ele é bem clarinho só que ele fica uma corzinha ainda então eu uso no dia a dia parece bem claro né mas ele dá uma corzinha juro que dá tem o que eu amo que é esse aqui ó da Impala que também ó parece cozinada só que dá super uma corzinha no dia a dia nossa blush é perfeita ele se chama carinho da Impala eu uso demais quase a mesma cor o Green eu acho que ainda é um pouco mais claro só que eles dão uma cor tá então eu juro pra vocês acho que eu vou usar o Lady ou Label Up Level ou esse vou usar o Lady pra gente testar esse mais escurão eu tenho um da Max Love que também é escuro desse jeito aqui e eu já usei algumas vezes deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês da Max Love Cadê você? achei acho que achei esse aqui ó essa mesma esse aqui ainda é mais escuro então vamos usá-lo passar um pouquinho pegar aqui eu não sei como é a pigmentação tô pegando só assim encostando e soltando porque eu não sei e aí ixi ixi é gente no manche meu Deus a gente vai arrumar isso aqui tá mas ó pega um pouquinho que já basta ó peguei o pincel de pó nossa nossa gente tá parecendo que eu levei dois muros sério mesmo eu vou passar um pouco mais de pó aqui pra tirar isso aqui pior que ele é pigmentado não gente parece que eu passei muitos muros aqui hein levei muitos muros pior que tem um blush enfim eu tenho umas paletas né da da meu Deus hoje não tá legal não pior que eu ia tirar fotos depois passar uma base desdiminui acho que diminuiu e aí eu ia tirar uma umas fotos depois acho que na foto não vai ficar assim não que aí tá bem mais forte pra vocês meu Deus que além de eu passar o blush é o blush o contorno mais escuro eu passei no blush vai ficar assim mesmo vai ter vai ter não tem jeito ó vai ficar assim dois muros que eu levei aqui na bochecha não tá horrorendo e agora gente o que eu faço se eu passar um peraí se eu passar um ó bem passado aqui vou fazer um negócio pra ver se sai assim ó tá vendo pra diminuir diminuiu diminuiu só que eu acho que eu vou passar outro blush por cima eu acho que eu sei qual que eu vou passar pra me salvar vou passar o da Letícia de Paula não posso passar o Tulum da Bruna Tavares esse aqui passei demais gente o blush meu Deus do céu mas agora diminuiu mas agora diminuiu passar o Tulum da Bruna Tavares gente gente eu tô blush em cima de baixo e eu acho que eu só tô piorando situação ó cara não é possível que hoje eu tentei um pouquinho aqui pra ver se vai agora piorou melhorou a gente vai ficar assim mesmo eu juro que aqui não tá tão péssimo não não tá bem forte só que não tá tão como tá aí pra vocês o blush só um pouquinho aqui enfim vocês viram né cuidado com esse blush cuidado muito cuidado com esse blush ok nem da esse aqui da Max Love ficou desse jeito tem que tomar muito cuidado com esse aí e tá vamos pro iluminador iluminador tem um da boca rosa que eu amo tem esse aqui que é da mas eu não acompanho mais é da beca muito antigo da quarela ela até não não tá mais nem fabricando mas eu vou passar esse aqui é um iluminador esse aqui é o para brilhar muito tem duas fasezinhas não sei se vocês conseguem ver eu mas esse iluminador a gente não é possível cara fazer com o pincel errado não é possível hoje tá um pouco difícil aqui viu meu deus tudo errado peguei com o pincel vamos passar aqui depois eu esfumo isso aqui ó mas tá assim nossa mas que hoje tá horrível já aconteceu de você está fazendo e tal a maquiagem para sair mesmo e daí dá tudo errado vocês recomeçarem tipo já aconteceu de eu tá passando aí geralmente aparece quando eu passo o sérum da Too Faced da linha Hangover aí eu passo ele aí ele não se adapta bem com o hidratante que eu passo antes e daí eu passo aí começa a descamar minha pele e daí a base tudo então eu tenho que recomeçar tudo de novo eu vou lavar o rosto para tirar e repassar porque senão não tem condição passar uma bruma eu não tenho bruma de blogueira tá não eu tenho essa aqui vou passar esse aqui que é da fenda que é uma aguinha então aí eu recomeço a maquiagem inteira eu era para estar até aplicado a base com a esponjinha da Bruna Tavares mas minha esponjinha da Bruna Tavares simplesmente sumiu eu tô achando que talvez os cachorros tenham pegado caiu no chão os cachorros pegaram e levaram lá para trás lá para a grama sumiu minha bruma sumiu meu iluminador da Fenty Beauty sumiu meu gloss da Too Faced o Tangerine sumiu desse aqui Lip Injection tava eu tenho ai meu Deus quase deu bem eu tenho os quatro assim ó quatro tava os quatro tinha quatro sumiu um e sumiu um por enquanto foi isso eu tenho mais dois do Lip Injection é que tá ali aberto enfim aí no olho vamos fazer o olho o olho eu tenho várias paletas vou escolher uma ó de paleta eu tenho uma da Mariana Saad e Bruna Tavares eu vou usar essa aqui que é da Julia Peixoto que eu não uso há muito tempo e eu amo essa paleta de sombras então eu vou passar aqui um esse aqui no côncavo vocês sabem que minha maquiagem do olho é bem simples eu uso aquilo que eu eu faço aqui com vocês o que eu uso no dia a dia então se é isso que eu tô passando é isso que eu tô usando no dia a dia gente eu não vou fazer maquiagem super elaborada até porque eu não sou maquiadora eu faço o que eu gosto em mim sabe ó pra mim isso aqui já tá perfeito e eu ó acho que eu já falei aqui com vocês mas eu não vejo lógica as pessoas fazerem maquiagem super elaborada e tal e não sei o que sendo que a pessoa mesmo não usa maquiagem e a maquiagem em específico que a pessoa faz super elaborada é sempre de carnaval só que a gente tá tipo natal tá em outras épocas sabe e a pessoa sempre faz maquiagem muito neon e tudo mais eu acho lindo só que pro dia a dia não é usável pra ninguém então eu não entendo mais quem sou eu né se a pessoa gosta de gravar vídeo nesse estilo é isso aí ó tem que fazer o que ela gosta ó feito isso vou pegar um vou passar esse aqui tá essa paleta não tem nomes as sombras vou passar em toda a pálpebra e é isso gente é isso que eu uso no dia a dia e eu não vou mostrar pra vocês algo que eu não uso no dia a dia essa sombra tem um pouquinho ela é cintilante mas ela tem um pouco de glitter não sei se vocês conseguem ver mas tem um pouco de glitter e eu amo essa sombra eu acho que eu vou passar um rosinha será esse rosa aqui no cantinho bem no cantinho depois a gente esfuma pega o pincel mais firme aqui ó depois só pra dar uma corzinha a mais ó ó passei em cima e essa sombra é ótima ela constrói super camadas aí eu consigo construir de boa com ela ó ó então eu faço isso que eu uso no meu dia a dia depois eu venho esfumando mais aqui pra fora tá vendo? temos um lado mais pronto aí agora eu vou vir com uma sombrinha é aqui abaixo vou vir com um pouquinho desse marrom e desse rosa então eu vou vir com os dois ó tchum 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 pego um pouquinho de cada e passo aqui embaixo pra dar isso aqui ó faz toda a diferença então eu venho de novo e faço isso tá vendo? ó de novo pontinha e faço isso então ó feito isso ah faltou o meu negocinho que eu gosto de passar esse aqui o branquinho o bege eu venho aqui e passo aqui em cima porque eu gosto de passar um bege opaco sabe? vem de leve tá vendo? então eu venho então eu venho geralmente eu passo um tom mais claro mas esse aqui tá tudo bem pra passar também prontinho aí agora eu vou de sobrancelha tomara que não desligue a luz vou passar o negocinho da Bruna Tavares deixa eu achar ele esse aqui é o brow shape da Bruna Tavares essa cor é a dark brow vou só limpar agora ó só um pouquinho porque meu sangue é muito escuro e daí eu vou vim com ele ele tava aqui em cima achei ele tem um negocinho mais grosso eu só uso aqui ó só aqui meio que em cima tá vendo? pra dar uma ó e daí agora esse pincelzinho eu venho só eu não gosto muito desse pincel não viu? pra falar a verdade eu não gosto muito dele não então eu venho só fazendo isso pronto aí de o que que falta aqui? falta máscara pra selo e delineador delineador eu tenho o da Mari Maria e o da Mariana Saad ó vamos passar um da Mariana Saad tem um desses daqui vou passar esse verde escuro já usei esse verde algumas vezes aí eu vou passar de novo ele é bem bonito só que eu não sei se eu vou conseguir enxergar aqui tá? acho que deu certo tá muito longe do espelho pronto eu só vou fazer só esse em cima ai deixa eu ver o outro lado acho que deu certo ai Jesus deu mais ou menos acho que deu certo acho que deu certo deixa eu ver aqui pronto é só um um tchananã pequenininho sabe? ele é verde verde cintilante do Mariana Saad ai ó agora vamos passar o a máscara pra cílios a minha da Bruna Davares acabou se eu usar o da GK será que serve? ah eu tenho da da Mica Rocha vou pegar aqui a da Mica Rocha acho que serve é essa aqui ó Drama Queen então vamos passar ela é bem gordona então eu tenho um pouco de dificuldade agora gente eu quero ver na hora de eu escolher os batons porque os batons tem vários olha a diferença de uma de um olho pro outro eu não gosto de passar na verdade eu não gosto e nem sei passar usar cílios postiços então eu capricho na máscara já que meus cílios não são tão pequenos eu vou para a máscara essa máscara eu prefiro porém que tipo que pareça eu prefiro máscara mais molinha né a maioria das pessoas preferem máscara mais mais gordinha mais gordinha não mais encorpada eu prefiro molinha porque eu não tenho paciência de ficar 350 vezes passando ai meu minha psoríase tá atacada no nariz eu não tenho paciência de passar 350 vezes sabe a máscara e daí eu uso assim e aí é uma máscara boa mas que requer paciência eu não tenho paciência de passar 350 vezes sabe a máscara coisa que eu não tenho pra passar a máscara agora eu quero ver em baixo né gata eu tenho cantando aqui pronto ficou assim 七 arrasou ame agora vamos escolher o batom ontem eu passei o da bruna Vou escolher Alguma blogueira que eu não usei ainda Só que eu tenho muitos batons Inclusive tem uns bem Diferentões da Mariana Serrano Também, a Usa pra Água Geladinha, gente, essa garrafa da Stanley É melhor Deixa eu ver Alguma blogueira que eu não usei Mariana Mendonça não é Eu tenho Esse eu acho aqui Da Letícia de Paula Será que eu uso? Esse eu acho Que eu não uso há muito tempo Vou usar um claro da Letícia Esse aqui Tem um 3 da Letícia Da época da LP Beauty Vou usar Será que eu uso esse aqui? Será que esse Mas Esse aqui ele é o Caputinho Não sei Deixa eu passar o outro do lado Pra ver se eu gosto Esse é mais branco Não gosto Fica Bem Kylie Jenner Nesse batons Com essa maquiagem eu não gostei Favorito Caputinho Não gostei Vou pegar um da Pausa Vou pegar um da Pausa mesmo Pra Feminicis Esse aqui Perfeito Perfeito Esse é o Bella Já usei ele algumas vezes Da Pausa pra Feminicis Ele é muito bonito Muito bonito Ó Aí eu vou contornando Gente Eu tenho Ó Ótimo Perfeito Lindo né O Bella Da Pausa pra Feminicis Bruna Tavares E foi isso gente Foi essa maquiagem 38 Quase 40 minutos De vídeo Mas eu vou deixar livre Assim mesmo Porque eu gosto de vídeo grande E E é isso tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Talvez O O áudio Eu sei que algumas meninas Têm falado que o áudio tá baixo Eu troquei de celular Talvez seja isso Mas eu não sei Como é que eu faço Pra arrumar Porque Eu Tinha um S10 E eu tenho um S21 E Daí eu não sei Como que eu faço Pra arrumar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau